O 5º Batalhão da Polícia Militar faz o balanço das ações de 2023. Operações e abordagens foram intensificadas e para falar sobre o assunto a gente recebe aqui o comandante do 5º Batalhão, o Tenente Coronel Marcos Tordoro. Coronel, boa tarde para o senhor, obrigado pela presença. Qual é o balanço que o senhor faz das operações desse 2023 que, de passagem, foi espetacular, né? Cid, nós realizamos um trabalho nesse ano de 2023 de maneira muito intensa, focando na prevenção. É o que eu falo lá no Batalhão, um foco na prevenção de modo intenso, mas com mais intensidade ainda na repressão. Fruto disso, nós temos o registro de uma queda substancial nos índices dos crimes de roubo e furto, comparando com a última década. E também temos um registro bastante importante no aumento das prisões pelo crime de tráfico de drogas nesse período, após nós assumirmos o comando do 5º Batalhão. Um trabalho, como eu falei, repito, muito intenso, focado na prevenção, mas mais ainda, Cid, por conta das demandas que chegaram para nós, focando de modo mais intenso ainda no combate ao tráfico e os crimes adjacentes. Por isso que a gente registrou um aumento bastante importante das prisões pelo crime de tráfico de drogas na área central e também nos bairros do 5º Batalhão. E também realizando um trabalho muito focado e próximo da população que mora e trabalha na área rural, distritos de Londrina, e também na cidade de Itamarana, que pertence à área do nosso batalhão. Cronel, em tão pouco tempo, em poucos meses aí com o senhor, como à frente do 5º Batalhão da Polícia Militar, como que consegue, primeiro, motivar a tropa, essa conversa diária, para fazer com que os policiais tenham aquela gana de continuar trabalhando da mesma forma, ou até trabalhando mais ainda, né? Não deve ser fácil, né? Cid, uma pergunta bastante oportuna. Quando eu falo do conceito do policiamento de proximidade, isso tem relação direta com as pessoas que estão fora do quartel e com as pessoas que estão dentro do quartel. Eu preciso, eu e toda a equipe aproximada que está comigo, nós precisamos conversar com todas as pessoas, a população que mora e trabalha em Londrina e com os policiais militares, entendendo e compreendendo quais são as agruras e os desafios do policial militar no dia a dia operacional dele, nas ruas, durante o dia, tarde, noite e nas madrugadas. E também o policial militar que trabalha no ambiente interno. A partir daí, conversando, compreendendo, recebendo sugestões, avalizar o que ele já faz de bom e alinhar esse policial militar com a nossa visão. Qual a nossa visão? Trabalhar pautado no conceito do policiamento de proximidade, onde não há contradição, Cid, de sermos cordiais, simpáticos com a população, estendendo a mão para uma pessoa idosa, para um adulto, me ajoelhando para tirar uma foto com uma criança, indo ao aniversário de uma criança e, no mesmo contexto, no mesmo dia, numa outra esquina, me ajoelhar também. Mas para, nesse momento, colocar o joelho no pescoço marginal, imobilizá-lo, algemá-lo e colocá-lo no camburão. Sem nenhum tipo de problema ou contradição entre ser um policial solícito, simpático e rigoroso no combate ao crime, usando a força para salvar vidas, aplicar a lei e restabelecer a ordem. Essa é a nossa forma de falar de segurança pública, de viver segurança pública e, a partir daí, junto com os policiais militares, vivendo o dia a dia operacional e administrativo dos policiais militares, em contato com a população, realizar o trabalho que a população espera e precisa do governo do Estado. E aqui eu falo também quanto governo do Estado, na área de segurança pública. Quando o senhor fala desse policiamento de proximidade aqui, imagino eu, quando o senhor foi implementar esse trabalho, não só aqui em Londrina, mas em outras cidades que o senhor já passou também, enfrentou a resistência, né? Claro, Cid. A resistência foi muito grande lá no começo. Ainda existe, em alguma medida, em alguns lugares onde nós vamos para falar sobre o assunto, mas nós temos avançado muito. Não somente por conta do retorno que nós temos da população nessa forma de tratar a segurança pública, mas, sobretudo, Cid, em relação aos números que nós registramos. E os números estão aí, para que todos possam avaliar e analisar. E também nós colocamos os números e a sensação de segurança. Aquilo que a população traz para nós de retorno, né? Quando nós falamos pessoalmente ou quando nós interagimos a partir das redes sociais, notadamente os grupos de WhatsApp. Nós temos aqui em Londrina, Cid, um grupo de WhatsApp na área central, com comerciantes e lideranças que ali trabalham e moram, com 1.024 pessoas. Capacidade total. Onde todos os dias, nós, Polícia Militar, enquanto Governo do Estado, falamos com essas pessoas, dando satisfação, prestando conta e colhendo informações para que, a partir daí, nós sejamos pautados pela população e realizemos as ações de polícia que a população espera e precisa da Polícia Militar. E o que são ações de polícia, Cid? É toda e qualquer ação que realizamos, desde o contato com uma criança, adulto ou idoso, até o uso da força para aplicar a lei e estabelecer a ordem. Tudo o que nós fazemos, estando de serviço ou até de folga, em razão da função, se enquadra no conceito de ação de polícia. E como chegar numa favela, por exemplo, o Coronel, você chega no... porque assim, vai na periferia, a gente sabe, né? É o ponto de tráfico de drogas, não só na periferia, mas em vários cantos. Mas você está agora na periferia de Londrina. Claro. Entrou a viatura ali, os aviões rígidas, sai tudo correndo. Como fazer com que aquela criança que está vendo a polícia ali, que vê o policial como um espelho, se aproximar sem ter o receio, sem ter o medo do traficante lá incomodar depois, que eleja o dia da criança ou da família dela? Sim. Cid, muito obrigado pela pergunta mais uma vez. Nós temos comemorado, em alguns lugares aqui de Londrina, essas regiões vulneráveis, uma queda significativa da hostilidade em relação às forças de segurança. Não só em relação à PM. E como que nós conquistamos isso? Com a presença. Estando no local, é claro que nesses momentos, quando ali estamos, gera um desconforto para todos. Mas nós temos que, como eu falo, de maneira constante, insistente e perseverante ali permanecer. E nesse momento, abordar, prender e, no mesmo contexto, de maneira corajosa e até ousada em algum momento, interagir com as crianças. Entregar uma bexiga, um balão, uma bala, colocar a criança na viatura. E temos conseguido isso, Cid, por conta de policiais que entenderam a visão e perceberam a importância disso, de estar perto dessas crianças, principalmente, para, em quebrando a hostilidade, estar próximo delas. E ser para essas crianças, policiais, militares, homens e mulheres, referência de homem ou mulher para aquelas crianças. Porque qual a referência que algumas crianças têm nessas áreas vulneráveis? Claro, o pai, a mãe, o responsável, algum parente. Mas, em alguma medida, mais ou menos, vai depender do contexto, eles têm como referência o malfeitor, o marginal, o criminoso. E nós, todos nós, não só o policial militar, mas quem me vê e me ouve aqui, que é do bem. Precisa lá estar também para se colocar como referência. Porque tem, Cid, aqui em Londrina e em outras cidades, pessoas que estão me vendo e me ouvindo agora, que ouvem falar da região vulnerável, da periferia, mas não conhecem. Tem lugares aqui em Londrina que, se eu citar o nome, muito londrinense que é nascido aqui, não conhece, não ouviu falar e nunca lá esteve. E é importante que todo londrinense, aqui eu olho para o londrinense de bem agora, conheça e, em podendo, lá esteja, para que, de alguma forma, faça algo para impactar aquelas pessoas para o bem. É isso que nós temos feito em alguns momentos e também por isso, Cid, de maneira... A gente acaba assimilando isso, né? Somos criticados por isso. Porque, muitas vezes, Cid, é muito mais difícil estar nesses lugares para sorrir para uma criança, pegá-la no colo, ir no aniversário de uma criança, naquele local, do que, muitas vezes, aplicar a força para prender o marginal. Então, nós temos que ter o discernimento para, independente do contexto, ali estar, enquanto policial militar, enquanto governo, promover qualidade de vida, realizando ações de polícia, indo no aniversário, prendendo o marginal, usando a força, inclusive, a letal, para salvar vidas, aplicar a lei e restabelecer a ordem. E essa possibilidade, né? A gente vê com muita frequência essas ações que vocês têm feito aqui na cidade de Londrina e percebe o carinho, o respeito, a admiração, principalmente das crianças, né? Porque criança não nasce aprendendo, não nasceu ali vendendo droga, não nasceu ali matando ninguém, não nasceu cometendo crimes. Agora, se o espelho que ela tem ali é de um policial militar, decente, trabalhador honesto que vai ali para tentar melhorar a condição daquele pessoal e não os traficantes, os bandidos que ficam do lado, para ter certeza que essa criança cresce com um pensamento diferente para o futuro. Claro, Cid. Eu tenho tido aí, muitas vezes, o retorno de muitos policiais militares que, durante o patrulhamento que eles realizam nessas regiões periféricas vulneráveis, eles têm percebido que a criançada, de longe, vendo a viatura, acena para os policiais militares, surpreendendo-os. Não é aquele policial militar que tem ido lá, que entendeu a visão, são outros policiais militares que trazem essa informação para nós. Isso é muito importante. Num contexto de avaliação, de aproximação, polícia e crianças nas áreas vulneráveis, nesse contexto de aproximação de governo, de Estado, dessa população, isso ratifica o que nós fazemos e nos impulsiona para continuar fazendo isso aí. Por quê? Porque as pessoas nos dão um feedback muito positivo e porque os números estão nos dizendo, continue assim, que esse é o caminho que você deve entregar e seguir em frente.